João Pedro e Sandra estão cada vez mais envolvidos, apesar das famílias serem inimigas. Quem podia imaginar, né? Um inocêncio e uma coutinho junto. Se o pai dela descobre um negócio desse, velho... E vai fazer o quê? Hoje? Eu poderia saber o que é que tem de tão bonito para aquelas terras lá? Muitas coisas, mas a gente pode começar por João Pedro. Filho de Zé Inocêncio. Renascer. Renascer.